E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o fogo Pra ficar E quando joga linda assim Você cante Sabe mesmo que isso causa em mim Esse é uma defesa sensada Eu só quero te ver 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 sensada Fala que ama, eu tô mentindo menina, eu sou artista, focada e capacitada, e tacar forte nas novas Eu só sofri por amor, mas não sofro, mas adorando tudo, e salando o medo Se tira na cama, joga essa roupa, andando na direção, sabe que é só, mas tu não tá gostando E no outro dia liga e fala que me amora, entre bentis e danão, na cabeça E na direção, sabe que é certo, volta de pena E no outro dia liga e fala que me amora, entre bentis e danão, na cabeça Olha essa roupa, andando na direção, sabe que é certo, volta de pena E no outro dia ligue e fala que me desculpe Essa é pra você Automático Pesca, pesca, pesca 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 Metz com força e com talentos Sou ofegante, você percebendo Pode montar essa puta safada Quero me tratar Pesco pêreo Pesco pêreo Bem, que eu te avisei Ninguém te forçou Relacionamento é um vacilo Pago a tcheca no bico Sarro mal de bandido Esse papai de pedro seu Pode botar pra ritmar Pago a tcheca no bico Sarro mal de bandido Esse papai te perguntar Cê não tava com medo Eu ex, tá nervoso demais Tá vendo essas historinhas jogando A vida de paz Eu ex, tá nervoso demais Tá vendo essas historinhas jogando A vida de paz Eu ex, tá nervoso demais Tá vendo essas historinhas jogando A vida de paz Toda revoltada e muito gostosa Mas a putaria é liberada Então, bro, de conforto As amigas que não tem a chota E não desce e se joga Minha maliciosa A vida de paz E a filha da puta Não gosta assim Eles, tá nervoso demais Tá vendo essas historinhas jogando A vida de paz Tá nervoso demais Tá vendo essas historinhas jogando A vida de paz E a filha da puta Mas a putaria é bico Não gosta assim Se quiser me ver Não quero engerar Mas tem saber E a filha da puta Mas a putaria é bico Não gosta assim Mas a putaria é bico E vai postar foto não, não vai E tem asas, não vai asas, não dá E fora a porta, deixa eu feliz Ele é feliz, ele é foda E vai postar foto não, não vai E vai passar, lançar balança E vai dar dança, balança E vai postar foto não, não vai Se gostou de não, não vai E vai postar foto não, não vai Se quiser ninguém, não vai Mas tem que saber E vai postar foto não, não vai E vai ter asas, não vai E vai ser asas, não vai Pode me negar, ainda não conheço ninguém Assim, sabe a importância que tu tem na mim E tá fazendo falta, é Mas tem as horas de bater Pode me negar, ainda não conheço ninguém Assim, sabe a importância que tu tem na mim E vai ter asas, não vai 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 Pode me negar, ainda não conheço ninguém Assim, sabe a importância que tu tem na mim E vai ter asas, não vai E vai ter asas, não vai E vai ter asas, não vai Ai, 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 ai Vem lá pra mim, deixa eu ver que só mais um pouquinho Louca, ainda se ventila lá, mas bem melhor se roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 acaba com a postura do pai, pai Não, não, louca, ainda se ventila lá, mas bem melhor se roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai, pai Ele se chama de amor, pede com carinho E foca que eu gosto, fudendo a espurinha E ele me fez azar, veio Me fez azar, veio A grite, a grite com força A grite, a grite com força A grite, a grite com força Minha piroca na tua pulseira A grite, a grite com força A grite, a grite com força A grite, a grite com força Minha piroca na tua pulseira Hoje ela tá terrível, na filha só metal Hoje ela tá terrível, na filha só metal Ela quica, ela quica, machuca minha vara Ela cita, machuca minha vara Ela que quica, machuca, me afara Ela certa, machuca, me afara Eu vou descer, 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 eu vou descer Desce, desce, OLFOSЕ muito murida O piste se chama de amor, pede com carinho A foca que eu gosto, fudendo este orelha, ele me fez razar, velho Me fez razar, velho A grite, a grite com força, a grite, a grite com força, a grite, a grite com força, minha piroca na tua pulseira A grite, a grite com força, a grite, a grite com força, minha piroca na tua pulseira Hoje ela tá terrível, a fios a mental Hoje ela tá terrível, a fios a mental Ela está aqui que machuca minha vara, ela se 20 machuca minha vara Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu não vou descer, eu não vou descer, eu não vou descer, eu não vou descer Tchau, tchau, tchau.